Olá, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, aquilo que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. O bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música e do entretenimento. Vou falar em entretenimento, hoje eu vou conversar com o nosso querido Wilson Cranchetti, que é uma pessoa do entretenimento, empresário do ramo musical e que também atua no futebol. Tive o prazer e a alegria de me aproximar um pouco mais de Wilson, justamente nas finais do Campeonato Sub-17 do ano passado, na Federação Baiana de Futebol. Tivemos até um almoço muito bacana e de lá para cá nunca mais vi o Wilson e me deu a ideia de fazer uma live com ele. Pena que ele não esteja com o violão, porque ele gosta de cantar dentro do carro. Não sei se você cantou de chuveiro também, mas vai ser um prazer e uma alegria enorme conversar com você. Boa noite, meu querido Wilson Cranchetti. E a minha primeira pergunta de sempre é aquela tradicional. Quem é, no caso aí hoje, quem é Wilson Cranchetti? Boa noite, Wilson. Boa noite, Tiler. Quem é Wilson? Uma pessoa amorosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa chata quando precisa ser, uma pessoa exclusiva também quando é para ser e principalmente temente a Deus. Isso aí são as minhas características principais. Isso aí sou eu, no dia a dia. Eu, quando anunciei a live, algumas pessoas pediram, até falei abraçar o meu querido Anderson Matos, dizendo, o gordo, esse gordo é fantástico. É, ali é meu amigão. É, ali é como se fosse um físico também. A gente tem a melhor qualidade. O Rafael Fraga, lá do Atila Montes, manda um abraço para Papito. Eu fui lá num show de graças a ele. Então, isso mostra como uma pessoa que... A galera me chama de Papito. Isso mostra como uma pessoa que... A galera me chama assim, Papito. E, o Silvio, como é que você começou a sua vida no ramo profissional? A gente não fala aqui nada pessoal, fala do ramo profissional. Como é que começou a sua vida no ramo profissional? Foi na música? O futebol veio depois? Ou antes de música e futebol, você teve outros a fazê-los? Me conte aí. Foi, eu fazia economia na Católica, na década de 80, 87, 87, 88, não lembro certinho a data. Em 1990, eu resolvi fazer o teste da Polícia Militar. Na verdade, foi em 89. Passei oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia. E passei no concurso, o primeiro concurso da ONEB. E na Polícia Militar tinha uma comissão de formatura chamada COMASP, que era para arrecadar fundos para fazer a formatura dos aspirantes, dos futuros aspirantes. E aí, na época, tinha uma novela chamada ACADVAMP. Uma novela chamada VAMP, desculpe. Sim, VAMP. E aí, VAMP. E aí, a gente fez uma festa chamada ACADVAMP, para arrecadar fundos no Clube dos Oficiais. E eu contatei Daniela Mercury, na época, com o Jorginho Sampaio, que foi o presidente do Vitória. E paguei, foi R$ 800, coisa bem risória na época. Ela não tinha nem estourado a música, a cor dessa cidade. E contatamos ela e contatamos banda Pinel, com o André Lelis. Na época, com o André Lelis. E a festa chamava ACADVAMP. Era um boneco, com os dentes de vampiro, fardado. Era Pedrinho da Rocha que criou, Pedrinho da Rocha, meu amigão. E a festa começou, a gente distribuiu para os alunos venderem, cada um tinha a obrigação de vender, com formatura normal, né? A gente já estava no segundo ano da academia e Daniela Mercury estourou, rapaz, com a música A Cor Dessa Cidade sou eu. Estourou de uma forma, assim, impressionante. E a festa foi um sucesso, assim, astrondoso. Venderam. Todos esgotaram, esgotaram, esgotaram. Foi um negócio, assim, fenomenal. E logo em seguida, a gente fez uma festa com banda B e asa de águia. Na época, com o Netinho ainda com banda B e asa de águia. E aí, foi estrondo de novo. E resolvemos fazer uma festa num dia de Natal. Foi uma festa chamada Natal Vamp. Eu criei esse slogan na época, depois da minha noite. Venha tomar uma mordidinha. E aí... Muito boa essa. Foi. Venha tomar uma mordida do vampiro, depois da minha noite. E aí, eu fiz a festa com o Finado Totó, meu amigo, o cara que me incentivava muito. E Totó falou, rapaz, essa festa vai dar certo, dia de Natal. Bora, bora. E o quanto é que fizemos? Cheiro de amor e Olodum. E o cheiro de amor naquela mudança pra ser banda de elite e tal. Olodum. E aí, a gente fez essa festa. Deu meia-noite, se tiver amor. Não tinha uma pessoa na porta com os oficiais. Meu Deus do céu. Eu disse, Totó, tá vendo você? Olha o prejuízo que a gente vai tomar. Não adiantou nada fazer duas festas, ganhar dinheiro. E a formatura agora vai ficar sem um real pra nada. Uma hora da manhã, tinham 10 mil pessoas lá de fora. 10 mil. O clube só cabia 5. Pensei. Claro, se eu falei depois da meia-noite, pô. Lembrava desse detalhe. Entendeu? E aí, azou a bicha. Precisou chamar o batalhão de choque, uma tropa pesada lá pra poder acalmar os ângeles. Não tinha ingresso pra vender. Foi um sucesso. E a partir daí, eu criei o bloco e eu vou. Não sei se você lembra desse bloco. Foi um sucesso também. Na década de 2000, de 90, tocou todas as bandas de sucesso. Acho que o cara não passou chiclete, viu? Passou Araqueto, passou Manda Beijo, passou Netinho, passou Daniela, passou essas atrações todas do Araqueto, Timbalada, Jeremia, Jamil. Passou todo mundo de sucesso por esse bloco que eu vou. Foi um sucesso muito grande. Foi aí que veio o Etno Ard, a Salvador Produções. E a gente conseguiu arrendar o Etno Ard. E começamos a fazer as grandes festas da Bahia. Daí em diante, todo mundo sabe que hoje a Salvador Produções é o maior produtor de eventos da Bahia, que são das maiores do Brasil hoje, né? Com grandes artistas, como Parangolé, como Tayroni, Tico, Léo Santana. Certo? As festas de grande porte, Salvador Fest, que é uma festa muito grande hoje, né? Acho que talvez é a maior festa da Bahia. Então hoje a Salvador Produções é uma empresa muito consolidada. Mas todo mundo vem de uma história de muito também fracasso. Não foi só sucesso. Para chegar na Salvador Produções, eu passei, tropecei também por muitas coisas. Eu cheguei a pensar assim, pô, meu Deus, se eu vou desistir, não. Eu sou muito persistente. Eu não gosto de desistir das coisas fáceis. Quando via todas as bandas estourando, a minha... A minha porque não estoura. Demorei 10 anos para estourar a primeira banda, que foi o Déo Santana. Estourar mesmo de verdade, Parangolé, com Reboleixo. E a história do Reboleixo é muito engraçada. Porque quando o Nené trouxe essa música aqui com o Léo, aqui em casa, estava eu e o Marcelo jogando videogame, Marcelo e o meu sócio, Marcelo Brito. E o Léo chega aqui e, rapaz, essa música aqui, Reboleixo e tal. Eu falei, pô, bicho, que música da zorra, velho. Diferente e tal. Vamos lá na gravadora. Peguei um avião com o Marcelo, fomos lá no Universal Music. Aí os caras falaram assim, uma merda. Vixe. Essa música horrorosa. Música horrorosa. Eu falei, rapaz, é o seguinte. Vocês entendem, Zeca Pagodinho. Entendem bem pra cacete. Mas a gente entende de coisa da Bahia. Essa zorra é sucesso. Aí eles, porra, esse é um... Na época era outro presidente, não é mais esse que é hoje. Falou assim, assim vocês estão dizendo. Confio na palavra de vocês. Vamos investir, então, nessa música. Sabe? Nesse dia eu até almocei com o Zeca Pagodinho. Foi um comentário assim. E no final eu acabei almoçando com ele. Ele ligou, coincidentemente. E eu conheci o Zeca Pagodinho nesse dia aí. E o Revolution foi um sucesso estrondoso no Brasil. Levou o Léo pra um patamar muito maior. Até chegar a banda, que foi a banda que o Pretinho Tamar foi que consolidou ele como grande artista do Brasil. E aí, de lá pra cá, o Léo é um fenômeno brasileiro na música. Musical. Extraordinário, é. Extraordinário. É. Tem muitas histórias. Como é que você comecei no futebol, rapaz? Comecei no futebol, foi levando meus filhos. Por favor, dê um toquezinho pra que sua cabeça fique mais acima. Aí, sim, agora. Ah, tá. Porque eu sou... Eu fico conversando, rapaz. Eu fico distraído, você sabe. Eu não converso. Pronto. Eu não paro de conversar. Ah, mas eu gostou do teu papo de nariz. Eu sou uma radiola. Eu sou uma radiola. Falo com uma zurra, entendeu? É. Tem futebol, meus filhos, na época do Salvador. Futebol com o Ubi. Futebol com o Ubi. Tem uma escolinha. Paulo Isidoro, ex-jogador de futebol, entrou aí. E disse, então, não foi nada com relação a vampeta. Não. Era uma novela que tinha vamp, que abordava vampiros. E daí ele montou os temas dele, o Iocinho, em cima da novela vamp. Por isso que ficou a cadem vamp, porque a academia da polícia militar, como ele estava falando, isso. Você juntou uma coisa com a outra, não foi? Exatamente. E aí, em função dessas peças que nasceram a Salvador Produções, ou a partir dali que você começou a pensar? Não. A partir dali nasceu o Bloco Eu Vou. Ah, tá. Nasceu o Bloco Eu Vou. Aí depois teve a banda Jeremias no Baticórnia. Aí depois vinha o West Noir da Salvador Produções. Uma sequência assim. E teve sequência de fracasso no caminho, como eu falei, né? Eu pensei até e falassem, poxa, como é que eu vou recuperar esse dinheiro todo que eu estou devendo? Em um ano e meio eu não devia mais nada a ninguém. Porque eu sou muito focado. Sabe? Eu tropeço, mas levanto. Eu não gosto de tropeçar e ficar no chão. Eu gosto de tropeçar e partir pra cima. Eu gosto de ser guerreiro. Sempre foi assim. Minha vida sempre foi pautada nisso. Ser guerreiro, lutador. Nada de, ah, meu Deus do céu, e agora? Eu vou chorar. Nada. De ficar se lamentando, né? Levanta a cabeça. Vamos pra cima. Não. Não deixo nada me abater fácil. Nada. Entendeu? Eu sou... Pitbull. O senhor, você está falando de uma coisa aí que, inclusive, já foi tema de um livro que eu li. Você deve ter, pelo menos ouvido falar, se não leu. É um livro de Geraldo Rufino, que ele fala sobre o fracasso de um empresário. Que ele fracassou umas quatro vezes pra depois ele atingir o sucesso que ele atingiu. É um livro espetacular. É o catador de sonhos. Porque ele catou lixo, né? Não tem como. Na quinta tentativa, ele fez sucesso com o negócio que ele implantou. E hoje é um dos maiores transportadores rodoviários do país. Ele conta isso de forma minuciosa, muito bacana mesmo. Porque ele estava lá nas primeiras coisas, catando lixo, pra poder começar os negócios da vida dele, entendeu? Então, é aquela coisa. O que não se pode, é como ele fala no livro também, é se ter vergonha de contar os fracassos. Porque tem muita gente que escolhe a parte do fracasso. Não, eu tive demais. Tive que vender o bloco. Eu vou pra Ricardo Chaves e Paulo Borgi, pra poder sobreviver, entendeu? E Ricardo hoje é meu amigo assim, até debaixo d'água, posso dizer, Ricardo Chaves. Pessoal que tem um estímulo enorme. Paulo Borgi, apesar do tempo sem ver, eu sempre tive também um carinho e tenho um carinho muito grande por ele, né? Então, são as pessoas que me abraçaram quando eu precisei, eles dois. Paulo Borgi foi meu amigo de infância e adolescência. Viajamos juntos, fizemos um cruzeiro pelo Eugênio C, inclusive. Mas também é a mesma situação, tem anos que eu não vejo. Eu devo um pouco a eles terem acreditado em mim no momento que eu estava em baixa, no fracasso, entendeu? Aí veio o netinho, o Misael. Eu brigava muito com o Misael. O Misael é uma pessoa assim, extremamente... Você olha pra Misael e fala assim, pô, esse cara parece uma pessoa difícil. Não, o Misael é uma pessoa... Por trás dele é uma pessoa hiper-humana, hiper-sensível. Então, assim, eu aprendi muita coisa com o Misael, com o Alano, com o Paulo Borgi, com o Ricardo Chaves, com o próprio netinho. Com tanta gente que eu aprendi um monte de coisa a ser o que eu sou hoje, que eu formei, entendeu? Então, eu sou um pouquinho de cada... que eu aprendi, de cada pessoa que eu aprendi um pouco. E na polícia também. A polícia me fez ser uma pessoa, ser muito mais humano do que eu sou hoje. Eu vi muita coisa ruim, muita miséria, um pouco tempo que eu fiquei na polícia. A gente aprende a ser diferente com as pessoas. Tratar as pessoas de forma... Eu não tenho diferença se é uma pessoa pobre ou rica. Pra mim não importa se é uma pessoa catar lixo ou não. Ele é meu, eu trato bem e pode ser meu amigo do mesmo jeito de quem não é. De quem é milionário. Pra mim não tem diferença. Ser humano, pra mim, são todos iguais. Não tem diferença nenhuma. Esse é um princípio que eu levo de vida. E foi por ver essas barbaridades toda na polícia que você desistiu, abandonou a carreira de militar? Não, rapaz, não foi. Não foi por isso. Não foi por isso que eu desisti da polícia. Porque na época eu ia me mudar para os Estados Unidos e aí eu resolvi largar a polícia. Na polícia sempre eu tenho... Eu digo sempre que meus melhores amigos, meus grandes amigos estão na polícia militar hoje. São coronéis, são major. E eu tenho um amor muito grande por eles. São pessoas diferentes, sabe? Coração assim, digno. São pessoas que eu sempre faço, todo ano em minha casa eu encontro com eles. Adoro estar com eles. Eu me divirto bastante. Eu acho, assim, ter vivido aquilo ali me deixou uma pessoa diferente. Quatro anos de convivência me deixou uma pessoa que eu sou hoje também. Aprendi muito. Devo muito a eles. Todos eles. Todas essas pessoas com quem convivem. A gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Sim, é verdade. Agora, Igor, assim, antes de a gente ir para o futebol, ainda relacionado à área musical do entretenimento, a formação da Salvador Produções é ainda hoje a mesma de quando vocês iniciaram? Mesma. Eu e Marcelo a vida inteira. Marcelo é como irmão, o pai de Marcelo, o coronel Cristóvão. É um pai para mim, entendeu? A família dele. Eu digo que eu tenho o segundo pai, que é o coronel Cristóvão. Marcelo é como irmão mesmo. Eu sou padrinho da filha. A gente ia ser muito unido, muito demais. Então, o Marcelo toma decisão, às vezes, que eu só sei depois de dois dias, só para você ter uma ideia. E, às vezes, eu tomo também, só conto para ele depois de um dia, dois. Está tudo certo. A gente nunca briga. Eu não sei o que é brigar com o Marcelo. É uma sociedade realmente de muito respeito, carinho, cumplicidade, sabe? É confiança, é acima de tudo? Ah, demais. Confiança é demais. Muita confiança. Aí, sim. Aí, você chegou ao futebol. Como foi que você chegou ao futebol, assim? Futebol foi com meus filhos na escolinha de Salvador, na época com o Mário Moraes, que é uma escolinha lá no Bairro de Tênis. E aí, é uma escolinha muito bacana. Disputava as competições fora do país. Meu filho foi, Antônio, foi na primeira competição. Com o coração na mão, sabe? Ele com 11 anos de idade, eu 12. E eu comecei a tomar gosto do futebol. Gosto. Acabei ficando sócio de Mário, de Newtimate. Investiu na federação do Salvador Futebol Clube. Quando o Baiano terminou, estava para terminar lá a concessão que Mário tinha. Eu fiquei com a mão na cabeça. E agora, vamos fazer o quê? Foi aí que eu tive a ideia de fazer um campo no Etno Wild. Investi na época. Não teve nenhuma pessoa que eu conheço, no meu ciclo de amizade, que não me chamou de maluco. Rapaz, você vai gastar um dinheiro desse? Um campo de futebol, você é louco. E eu tive o apoio de meu irmão na época. Meu irmão Duval, que é médico e tal. Duval, você entra aqui com a metade, que eu não tenho o dinheiro todo. Ele falou, rapaz, não quero nem saber, você não está dizendo. Entra. Quando eu vi que o negócio não ia ser bom, esse negócio de aluguel de campo e tal, eu devolvi o dinheiro para o meu irmão, porque eu achei poeira, foi tão bom comigo. Eu não posso deixar ele não enrascado. No prejuízo. Não. No prejuízo. Eu devolvi o dinheiro todo, 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 todo. Então assim, eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa, porque eu não quero ver ninguém sofrendo, ninguém achando que eu passei a pessoa para trás, ou chamei para um negócio ruim. Esse sou eu, mais ou menos. Também, esse é meu perfil de pessoa. Eu esqueci de dizer isso aí, não é a primeira pergunta que você me disse. Na primeira pergunta, né? Que eu respondi. Que eu respondi, na verdade. Eu respondi, exatamente. Sim, e aí como não deu certo a questão do aluguel dos campos, ou do campo e tal, e como é que entrou o jacuipiça em sua vida? Não, nunca deu certo, nunca deu dinheiro. Nunca deu dinheiro, na verdade, entendeu? Pagava os custos, sobrava pouco. Tem as pessoas lá que administravam. E acabou virando sócio também, que era Bruno, que era Cássio que administrava. Cássio está comigo desde os 14 anos de idade. É uma pessoa que eu tenho um carinho também absurdo. E como veio o jacuipense? Na época eu falei com o Niltinho e Mário que eu queria fazer uma pernância na presidência do Salvador. Rapaz, dicas de passagem, eu tenho um carinho para o Niltinho assim. Não tinha uma pessoa seríssima. Mário, hoje em dia eu tenho muito mais aproximação até com o Niltinho do que com o Mário. era inverso antes, era muito mais com Mário do que com o Niltinho, depois virou ao contrário. Eu tenho um carinho muito grande para o Niltinho, um cara extremamente correto, sério, seríssimo. E na época ele não queria fazer essa alternância, porque ele não acreditava nas pessoas que estavam comigo, sabe? Ele acreditava em mim, mas não nas pessoas que estavam comigo. Então eu falei, olha Niltinho, ou a gente faz assim, ou então a gente tira o Salvador, eu dou para você, você fica com o Salvador, a gente faz outro projeto. É aí que Felipe, meu colega de faculdade, Felipe até costuma brincar que tem dois pais, o pai dele e eu. Meu colega, eu fiz direito, eu sou advogado, uma das minhas formações. E Felipe foi meu colega de faculdade em 2002. E ele era presidente da Jacuipense, quando ele soube dessa confusão do Salvador, falou, rapaz, eu estou passando aqui por muito aperto no Jacuipense, se devendo muito na praça aqui, preciso de sua ajuda. Uma pessoa que eu confio demais, uma pessoa que eu entrego ouro em pó e falo no Tamina, e vice-versa para Felipe. E acabou a gente fazendo a parceria com a Jacuipense, a parceria vitoriosa. Eu não esperava nem chegar onde eu cheguei com a Jacuipense. A gente chegou, subiu para a Sede Sexta, tivemos um título no ano passado, de base do Campeonato Baiano, não fora isso, conquistamos quase todos os títulos de base do ano passado, que disputou. E um trabalho muito grande, muito bem administrado por Ratinho, uma pessoa também de minha confiança, de minha amizade, meu carinho, meu respeito, sabe? Então, assim, hoje a Jacuipense é um trio muito forte, como o Sara, eu, Ratinho, Gegê. Trio não, quarteto. Eu, Ratinho, Gegê, Felipe, Gustavo. Que teto, né? Já passou demais, são cinco. Então, essas cinco pessoas hoje são as cinco pessoas mais importantes hoje da Jacuipense, em termos de estar no dia a dia. É Ratinho, é Felipe, é Gustavo, de fazer o negócio funcionar. Gustavo no profissional, Ratinho na base. Então, assim, você vê, o negócio anda com pouco dinheiro, com pouco dinheiro, o negócio funciona muito bem, sabe? A gente tem um coordenador técnico hoje, que é um cara muito competente, que é Vicente, que é Vicente Grilo, ele coordena a parte da base da Jacuipense, um cara lúcido, um cara inteligentíssimo, um cara organizado. Hoje a gente tem uma parceria também com Mota, com relação à escolinha de Mota, tem uma preferência nos atletas. Mota é um fenomenal formador de atletas, né? E a escolinha dele sempre vem fornecendo para a gente grandes atletas. Então, eu tenho uma parceria lá no campo de futebol, onde eu dou o campo de futebol e Mota dá uma preferência no jogador. E Mota é uma pessoa espetacular também. Pessoa assim, que eu tenho uma preço muito grande. Eu ia lhe perguntar a importância de Mota para o Jacuipense. Foi bom que você se antecipou. Mas eu ia lhe perguntar isso porque Mota funciona lá dentro hoje, né? Com a Máfia. Mota, tem a escolinha dele, não é da Jacuipense, não tem a ver com o Jacuipense, é a parte. Mota tem a escola dele chamada Máfia. Só que o sonho do jogador de futebol qual é? Da escolinha da Máfia é ter um clube. Então, a maioria já vai sair da Máfia para a Jacuipense. Não é obrigado a sair da Máfia para a Jacuipense. Pode ir para qualquer time. Mas o mais lógico é que vá para lá, porque já está do lado, está pertinho. E de lá vai para sair para os grandes clubes do Brasil, né? Aí tem vários atletas que hoje estão em clubes, no Palmeiras, no Bahia, no Vitória, no Atlético Panaense, que saíram da Máfia e estão hoje nesses clubes. Estão nos Estados Unidos. Então, é uma parceria muito grande também lá. Então, o negócio cresceu muito. Cresceu muito. E jogador de futebol? Assim, eu vim aprendendo a lidar com jogador de futebol. Jogador de futebol e cantor são muito parecidos. E no jeito, né? Da atenção que precisa, dessas coisas todas. Mas tem histórias engraçadíssimas. Com jogadores de Wesley, que está no Palmeiras. Você conhece o Wesley, que jogou no Vitória, ano passado? Eu vou lhe perguntar sobre isso. Que está no Palmeiras? Eu vou lhe perguntar sobre isso. Porque eu acompanho o seu Instagram, né? E vejo você fazendo umas brincadeiras e tal. Mas é só para eu não perder o roteiro que eu tracei aqui na minha cabeça para a gente conversar. É porque eu falo demais. Já falei. Não, fique tranquilo. Mas é isso mesmo. É bom é isso. O pior é o entrevistado não querer falar nada. Aí é que não sai nada, né? Mas o entrevistado que gosta de falar é só a gente ir colocando a coisa no trilho para poder a história sair no ritmo correto. Pronto. Vamos lá. Sim. Aí você se envolve no profissional do Jacuipense ou você apenas se preocupa com a base? Como é a sua participação no clube? Olha, bem. Hoje eu sou mais, assim, um conselheiro, vamos dizer, dos dois. Dos dois. Da base do profissional. Sou conselheiro de Ratinho e sou conselheiro de Gustavo. Então, Ratinho, para tomar uma decisão, sempre conversa comigo. Gustavo, para tomar uma decisão, sempre conversa comigo, sabe? Eles estão à frente no dia a dia. Mas eu sou, vamos dizer assim, eu sou conselheiro que, às vezes, intermediador dos problemas ou dou a solução. Hoje eu sou mais essa função do que está no dia a dia. Mas Gustavo e Ratinho são extremamente competentes. Extremamente. Eu nem me preocupo muito com nada, sabe? Às vezes tem que dar um freio, às vezes. Porque Ratinho, assim, e Gustavo, se puder, quer fazer uma coisa que não pode, às vezes. Porque, enfim, em prol do benefício da gente mesmo. Se empolga, digamos assim. Gustavo, quer contratar um jogador para pagar um pouco a mais. Eu seguro um pouco a onda. Entendeu? Ratinho, às vezes, fica... Eu era assim, eu aprendi a não ser. Quando eu conheci Ratinho, a gente viajou para Las Vegas, só para você ter uma ideia. Ratinho é tão assim. Ratinho vai para cima. Eu não tenho medo de nada, Ratinho. Hoje eu tenho muito mais medo do que ele. Se Ratinho puder ir para a China, ele vai mesmo. Ratinho, ele é visionário, é um cara inteligente, o cara que vai para cima, vai para o campo, vai para o dia a dia. Ele analisa bem os jogadores, sabe? Então, eu faço mais essa função. Às vezes eu quero mandar um jogador embora, eu não deixo. Sabe? Às vezes eu quero contratar um, eu não deixo. E vice-versa. Assim eu vou organizando com eles as coisas. Às vezes eles fazem as coisas, só me dizem depois também. É assim. E está tudo certo, porque a amizade da gente é muito forte. Muito bacana. Eu posso dizer que você, então, prioriza mais a área musical do que o futebol ou não é bem assim? Hoje em dia eu tenho que priorizar... Já que eu pense com os outros dois à frente. Eu tenho que priorizar mais o futebol hoje. Porque assim, eu cuido muito dos atletas também. Então, a parte pessoal, eu cuido muito dessa parte. Eu tenho muito contato com mãe, com pai, com os atletas, sabe? Essa parte de contrato, com os clubes. Então, essa parte toda que eu faço. Negociar salário. Então, eu faço muito isso. Essa interlocução com os clubes. Eu que faço, geralmente. Então, essa parte é comigo. Essa parte de interlocução é comigo. Essa parte do dia a dia são com eles. Então, hoje eu dou muito mais prioridade ao futebol do que à música. Até porque tem muito dinheiro investido já no futebol e a gente precisa recuperar. Muito dinheiro da Salvador Produções aí parado. Se eu estima, eu já tenho investido no futebol quantos milhões já, Wilson? Entre 3 e 4. E até agora você acha que não teve o retorno conveniente, no caso? Não, ainda não. Mas vai ter. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida. A qualidade dos meninos lá que eu tenho visto. Não tenho dúvida nenhuma. Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. É, é questão de tempo. É questão de tempo. Trabalho, como eu falo, o trabalho de Luciano, de Gustavo, é um trabalho muito bom. Sabe? E ter o apoio ali da Marf é também muito bacana. Eu acho que no futuro, e hoje a gente tem uma parceria com o Pitombeira, que é um empresário lá de São Paulo. Grande, Paulo Pitombeira. Paulo Pitombeira, empresário muito forte. Com o Marcelo, que é sócio dele. Talates e Eners. Então, é quem está por trás dos nossos atletas, sabe? E eu também faço essa interlocução com eles e com os atletas. Eu sou essa pessoa importante hoje. Eu me digo que eu sou importante muito por causa disso. Eu sou muito, vamos dizer assim, sou muito habilidoso no trato. Eu não sou daquele que vai para a briga logo no início, não. Eu gosto de primeiro ter muita conversa. para depois chegar a uma solução. Para depois, sim, se não der, passando tudo isso, aí partir para o rompimento, né? Então, o senhor me deu muito bem com o Paulo Pitombeira, com o Marcelo. E eles são os caras hoje que apostam muito no projeto Jacuipense. Eles apostam demais. Então, eu conto muito com eles para esse negócio explodir. Conto muito mesmo. E patrocinadores, viu, senhor? A Jacuipense tem patrocinadores? Ou ela gira mais em torno da própria Salvador Produções e dessas parcerias que você citou com o Paulo Pitombeira? Basicamente, nessas duas parcerias. De Paulo Pitombeira e de Jacuipense e de Salvador Produções. Hoje, praticamente, isso aí. Não tem outro... Outra ré que tem outras coisas que a gente consegue é muito pequena. Não dá nem para palitar o ditado do dente, palito do dente, né? Não dá para nada. Hoje, a Salvador Produções que realmente bancou a Jacuipense. Bancou por muito tempo. Inicialmente, eu, Ratinho, botou dinheiro. Depois disso, a Salvador Produções assumiu essa parte aí. Então, a gente pode dizer que a Jacuipense é um braço da Salvador Produções, né? É como se fosse uma coisa que é lá para o outro. É, vamos dizer que... É, se eu não tivesse a Salvador Produções, acho que a Jacuipense hoje não estaria. Eu existiria, talvez. É verdade. Você falou de uma... E é uma cidade que eu adoro, rapaz. A Riachão do Jacuipense, sabia? Adoro ir para lá. Adoro ir assistir os jogos lá em Riachão. Tenho o prazer de pegar meu carro e ir lá no domingo assistir. Tenho um... Enfim, eu tenho um laço de amizade muito grande lá em Riachão do Jacuip. Hoje, como o Felipe é de lá. O Thiaguinho, que joga na Jacuipense, o filho dele, que eu sou padrinho do filho. Então, quando eu vou para lá, eu gosto de estar com ele. Pego, brinco. Sabe, me divirto. Eu tenho... Eu vou com o Gustavo. Eu tenho uma rotina que eu vou, pego o meu afilhado, vou brincar com o meu afilhado. Vou depois na pizza e depois na pizza e volto para casa. Isso me faz falta, sabe? Essa rotina. E esse ano, tudo indica que não vai ter jogos. Em Riachão, porque sem público, não tem porquê a gente ir para lá para Riachão. Os jogos seriam aqui no Barradão e Pituassu. Então, deve acontecer isso. Com portões fechados. Deve acontecer. A Jacuipense vai priorizar Salvador, no caso. Vai priorizar Salvador, no caso. E o senhor, você falou de uma figura aí, que eu conheci há uns 3, 4 anos atrás, que realmente é uma pessoa extraordinária, que é o Felipe, o presidente da Jacuipense. Me parece que é alguma coisa de defensoria pública, lá de Riachão, ligado a alguma coisa da área do direito, lá em Riachão. Mas é uma pessoa extraordinária, realmente. Eu já entrevistei duas vezes. Ah, Felipe. No Papo Contilé, quando o Papo Contilé era na Rádio Metrópole. Eu fiz duas entrevistas com ele. Uma bem lá atrás, acho que ainda estava na Tudo FM, porque o primeiro ano do programa foi na Tudo FM. E depois, quando foi para a Metrópole, eu também fiz uma segunda entrevista com ele. Um cara extraordinário, um cara bacana, Berdi, e se relacionar. Uma pessoa direita, uma pessoa séria. Eu tenho a melhor impressão dele. Eu tenho a melhor impressão dele. Meu irmão pai. Eu sou pai e irmão, vamos dizer. Felipe, é uma pessoa que eu confio, minha vida para Felipe, só para você ter uma ideia. Eu li aqui, rapidamente, quem me perguntou sobre CBF, dinheiro do CBF, na Série C não tem... Perguntou se... Série C não tem Série C não, ele perguntou sim. E não tem verbas da CBF, da televisão, para a participação da Federação, participação das equipamentos do Campeonato Baiano? A Federação, no Campeonato Baiano, não tem. Eu esqueci de dizer esse detalhe, mas é uma verba muito pequena. não paga nem um mês de salário dos jogadores, sabe? Você não chega nem a completar um mês. Ou dá para pagar um mês de salário, a verba que vem. É uma verba muito pequena. O presidente da Federação é um presidente espetacular para esse presidente novo. Eu acho que ele tem ideias inovadoras, um cara diferente. Ele vai mudar essa federação. Mas, com essa crise toda financeira, eu acho que está tudo muito difícil, né? O dinheiro está muito escasso. Então, vamos rezar que venha logo a vacina, que venha logo um remédio, que resolva isso aí, né? Para poder tudo voltar ao normal. Falar nisso, você contraiu o Covid, né? Graças a Deus, você recuperou. Como é que foi enfrentar o coronavírus? Fiquei com minha esposa, que ela pegou também. Passamos 14 dias no quarto, os dois. Passamos 14 dias no quarto, jogando baralho, lendo filme. Então, eu joguei. Nunca joguei tanta partida de baralho na minha vida, de buraco. Nunca. Eu joguei mais de 100 partidas com ela. Ela ganhou a maioria, que ela era muito sortuda. Muito. Mas foi tranquilo. Depois disso, beleza. Só perdi o olfato, um pouco do paladar. Só esse tom. Fiz o exame de anticorpos. Estou com o anticorpos lá em cima, graças a Deus. Ela também. E aí foi uma maravilha, rapaz. Então, você não chegou nem a ver nada disso, né? Nada. Foi tranquilo. Só perdi isso aí, olfato. Um pouco do paladar. Ela também. A mesma coisa que eu tive, ela teve. E o bom, que ninguém aqui em casa teve nada. A moça que trabalha aqui não teve. Meus filhos não teve. Ninguém teve Covid. Só eu e ela. Que coisa, né? Só. E você, por exemplo, a gente tem acompanhado aí, embora eu não goste nunca de falar de política, mas é porque você me deu uma brecha de uma coisa puxa a outra. Você se medicou com o quê? Iberna Cristina, Florof. Olha, eu tomei, tomei, não. Não tomei remédio nenhum. A não ser ivermectina, remédio de verme. Minha esposa tomou o Anitta. E, como eu sou um pouco mais chato do que ela, eu tomei azitromicina, eu nem precisava tomar. Ela não tomou, entendeu? Ela não tomou remédio, além desse que eu falei, da Anitta, não tomou nenhum remédio, que é remédio de verme. Abraço pra você, Matheus. Tá o Matheus Bahia mandando aqui. Saudade de você. Também, beijão pra você. Também, meu velho. Esse menino é gente muito boa, filho de Everton, neto de Everaldo, meu amigo, foi eleito conselheiro do Bahia no meu grupo, Everaldo, avô dele, que ontem, por sinal, perdeu a mãe, com 98 anos de idade. A bisavó do Matheus faleceu ontem 98 anos. Ele não me disse, não. Meus sentimentos, viu, Bahia? Matheus Bahia é um menino de ouro, como o irmão dele, o Gabriel também, e o pai é gente muito boa. O avô, eu nem falo que é meu amigo, amigão mesmo, que, como eu disse, foi eleito conselheiro do Bahia no meu grupo quando, nas eleições de 2014, se não me engano. 2013, 2014. Matheus Bahia, quando começou a jogar, rapaz, Matheus Bahia, quando começou a jogar, com 13 anos, quando eu conheci Matheus Bahia, era lerdo, viu? Tudo caía, medroso. Rapaz, virou homem, virou um jogador, virou homem, virou um jogador, rapaz. Virou um jogador espetacular, rapaz. Fora de sério. Jogador que tem um futuro brilhante. Brilhantíssimo. É, eu faço fé no Matheus também. Bahia, eu conheço. Matheus, inclusive, já está entregando a Paulo de Tombeira, não é, Maurício? Está, sim. É um dos atletas, está com ele. Alguém perguntou aí, por que que jogador da base, geralmente, não é aproveitado no profissional do Jacuipense? Eu não sei se é bem assim, não, viu? Mas deixa o Lucinho, que conhece, profundamente falar. Bom, vamos lá, fazer um retrospecto. Zagueiros, os dois do Campeonato Baiano, os dois do Jacuipense. Matheus e Railon, os dois vieram da Jacuipense. Lateral direito, Lucas, da onde? Jacuipense. Lateral esquerdo. Vicente. Veja da onde? Da época do Salvador, Jacuipense. Vamos lá. Pantico. Da onde? Da época do Salvador, Jacuipense. Tiaguinho, atacante. Jacuipense. Tem tantos da Jacuipense hoje no profissional, tem tantos hoje. Tem o Luquinha, filho de Ratinho, agora subiu João Lucas, Marinho, subiu o lateral direito, 2 mil, subiu o volante 2 mil da ilha. tem mais, tem muito mais, acho que o time 70% é prata da casa. Quem falou isso não conhece realmente a história da Jacuipense. Eu fiz a pergunta que você pudesse realmente esclarecer, mas eu achei um pouco estranho e parece assim que é uma pessoa que não está muito bem informada a respeito. Não, inclusive o atual técnico da Jacuipense, João Nilson, ele já acompanha a gente desde as categorias, ele treinou todas as categorias da Jacuipense, rapaz, todas. Vai chegar no profissional, o João Nilson passou por todas, até chegar o Júnior, até chegar o profissional. O João Nilson é um cara que conhece muito de futebol, eu sou um fã número 1 dele. Quando ele fala assim, esse aqui pode botar para subir que vai jogar. e joga mesmo, ele não tem medo. O goleiro também, Ítalo, 2001, foi do Vitória, do Jacuipense, jogou dois anos com a gente, agora está no profissional, entendeu? Tem vários, rapaz, que eu vou esquecer aqui, tem tanta gente que eu esqueço de falar. Bom, você falou que tem umas historinhas aí, você está até o Wesley, conte algumas aí para a gente. Ah, o Wesley, rapaz. A história do Wesley é muito engraçada, porque eu falei para ele o Wesley quer contar. Se você estiver ouvindo, viu, Wesley, não tem jeito. A gente ia assistir um, a gente ia assistir um, um campeonato, a gente ia para o campeonato em 2013, 2014, a gente ia para o campeonato no Escrito Santo, 99 nosso. E aí em dezembro, a gente ia em janeiro, acho que era Gazetinha, a competição, não sei se você lembra dessa competição. Sim, Escrito Santo. E aí em dezembro, foi um time lá de Águas Claras fazer um amistoso com a gente. Olha, ele está aí lhe ouvindo, apareceu ele aí, o Wesley, estou aqui. Foi um time de Águas... Foi um time de Águas Claras fazer um amistoso com a gente. Aí o time 9-9 da gente era muito bom, rapaz, muito bom mesmo. Sabe? Talvez um dos melhores times do time da Jacuipense. Perdeu, rapaz, de 4 a 1 desse time de Werley. E o Werley fez 3 gols nessa ocasião. Falei, que desgrama esse menino magrinho, rapaz. Aí, eu falei, Fribal, vá para cima e pega esse menino para ir para o Salvador Futebol Clube. Pega! Aí fomos lá, conversando com o pessoal lá do time dele, trouxemos ele para o Salvador. Aí ele veio treinar, magro, todo tirado, entendeu? Você é tirado, você sabe, né Werley? E aí, começou a treinar. Com 10 dias de treino, o Fribal levou para a viagem. Levou para a viagem lá no Espírito Santo. Fomos mal nessa competição e o Fribal não botou ele para jogar uma partida. Uma sequer. Ele passou mal, vomitou, teve que tomar banho frio, né Werley? Banho gelado, passou mal, calor da porra, entendeu? Aí beleza, rapaz. Aí voltamos para a cidade e tal. Eu falei, esse menino é diferenciado, rapaz, esquece o Werley. Eu vou investir nele que eu acho que ele vai virar jogador de um potencial. Aí o Werley some, sumiu do Salvador. Aí eu não tinha o celular dele, eu vou para o Facebook, Werley, cadê você? Não, desisti de jogar bola, não quero mais jogar bola. Eu falei, como é isso? Quando tem essa conversa, sempre a gente está desconfiado. É, o Werley tinha 14 anos na época. Daqui a pouco, passou uma semana, estou vendo uma festa no Facebook dele. Boa, de soprar, confusão, apito, o Werley indo para Minas Gerais. Jogaram um time lá em Minas Gerais. Eu falei, mas rapaz, você não disse que tinha para lá jogar bola e foi para o time de Minas Gerais? A conversa geralmente é essa. Aí ele falou, aí ele falou, nada, rapaz, nada. Eu parei mesmo. Parou o que, rapaz? Você é descarado, rapaz. Mas já já você volta para mim, você vai ver. Já já você volta. Aí chegou em dezembro, no mesmo ano, ele mandou uma mensagem. Ô tio, eu posso voltar para ir para o Salvador? Eu falei, sabia? Você, menino amarelo, não se adaptou lá em Minas Gerais? Vai, volta correndo. Eu falei, volta correndo, volta, volta, volta. Aí voltou, rapaz. No outro ano, 2015, a gente foi para a Argentina. Eu criei um laço de amizade com o Wesley, rapaz. Isso assim. Sabe aquele cara, que é como se fosse um filho, o Wesley? Sabe aquele negócio assim? Eu chego emocionando de falar. O Wesley é uma pessoa hoje que eu tenho um carinho, um amor por ele, um negócio assim, sabe? De filho mesmo. E ele tem comigo, ele costuma dizer que eu sou o pai dele, sabe? O pai de coração. Ele costuma dizer isso. Eu acredito muito que isso seja encontro de vidas passadas, sabe? Tem alguma coisa a ver aí com a história? É, com certeza. Tem. Tem essa história, porque é muito engraçada, né? E vai ter voltado. E o Wesley vai para a Argentina, rapaz. Com a gente. Eu levei o Wesley para a Argentina, chega na Argentina, rapaz, ele aí arregaça na competição. Eu até postei outro vídeo, ele fez sete gols, sei lá quantos gols ele fez nessa competição. Tinha um locutor, um comentarista, que foi técnico da seleção Argentina, sub-20, falou assim, esse Wesley é um fenômeno. O vídeo tem esse comentário no vídeo no YouTube, ele falando. Esse Wesley é um jogador diferente, jogador assim, acima da média. E eu liguei para João Paulo. João Paulo, tem um jogador aí, é João Paulo, você entende de música, futebol você não entende de porra nenhuma. Esse negócio de jogador que você diz que é bom, você não entende de porra nenhuma de futebol. Peraí, então eu vou perguntar para Preto. Preto estava lá, Preto Casa Grande, que o filho dele viajou. Pergunte para Preto então, para a gente falar de Werler. Aí, ele ligou para Preto. Preto falou que é bom jogador. Traga. Vai. Aí, ele chegou da Argentina, foi logo para o Palmeiras. Aí, foi para a competição em Natal, já fez logo um gol. Aí, João Paulo, porra, é, está com o olhinho melhorzinho, hein? Você que é entendedor de música, está começando a entender um pouco de futebol, né? Eu falei, João Paulo, estou ficando fera, rapaz. João Paulo até hoje me sacaneia. Entendeu? Disse que eu não entendo porra nenhuma de futebol, só de música. E aí, o Werler, rapaz, chegou no Palmeiras, teve uma lesão no joelho. Opera, não opera, opera, não opera, opera, não opera, não opera, não operou. A lesão agravou. Um ano depois, um ano e meio depois, teve que operar. E aí, quando operou, teve uma infecção. Nossa. Uma infecção bacteriana. A sorte foi uma infecção grã positiva. Ele passou 22 dias no hospital. O médico falou para ele, e o médico do Palmeiras, na época, falou assim, você não joga mais bola. Nossa. E eu falei, rapaz, você joga bola. E o Werler passou a me ligar todo santo dia, chorando. Você vai me abandonar. Você vai me largar. Eu falei, nada, rapaz. Jamais eu faria isso. É outra coisa. Você vai voltar a jogar bola, eu tenho certeza. Meu anjo da guarda é muito forte. E o seu também, que você é uma pessoa boa. Sua família é uma pessoa, essa família é maravilhosa. Sua mãe, sua tia, eu estou vendo sua mãe, sua tia aqui em São Paulo. E eu dando todo apoio, todo o que precisava. Sabe? Sabe aquele negócio, como eu te falei com o Werler, minha relação de pai e de filho? Entendeu? E no final, rapaz, ele recuperou 100%. Voltou a jogar bola. E aí foi contra o Gilmeir e Berê. Gilmeir, 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 que grande Gilmeir. Falou assim, o Sinho, viu Sinho? Eu, 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 é, eu acho aquele Werler fantástico, rapaz. Eu vou levar ele para a competição na Bélgica. Ele estava reserva no sub-20 e tal, não estava jogando, porque não era um ano dele mais forte. E aí levou ele para essa competição. Ele arrebentou, rapaz, nessa competição. Foram três competições seguidas, foi um artilheiro do Palmeiras, e aí voltou valorizado. Aí começou a ter espaço no sub-20 principal do Palmeiras. Quando ele começou a entrar, fazer gol, arrebentar, sabe? Só que o João Paulo sempre reclamou, reclamava de Werler, da parte física. Pô, o Werler sempre precisa aguentar dois tempos e tal. Que eu nunca achei isso verdade, de João Paulo. Sempre que achei que o Werler sempre aguentou dois tempos, sempre falava isso para o João Paulo. O pau comia entre o João Paulo por causa disso. Foi quando ele fez o gol, lembra aquele, aquela final da Copa do Brasil? Que ele fez aquela dancinha lá de Vinícius? O Werler? Lembra? Sim. Aquela confusão? Uhum. Eu falei, Werler, pra que você fez isso? Ah, me empolguei, não sei o que, fiz merda, agora já passou, já vou pedir desculpa aqui, pedi desculpa e tal. Ah, menino, né? Uhum. E aí, rapaz, teve a oportunidade, ele vir pro Vitória, imagina. Jogar a Série B. Ele falou, não vou, de jeito nenhum. Depois daquele negócio de Vinícius lá que eu fiz, eu não vou, de jeito, de jeito nenhum eu vou. Falei, é o seguinte, você vai, nem que eu tome o avião, vou aí, bota um gêmeo em seu braço, você volte comigo, mas você vai, moleque. Ele falou, não vou. Eu falei, você vai, eu vou dizer que você vai, eu mudo de nome. Aí, ele ligou pra mãe, ligou pra mãe. Aí, a mãe falou, faça que o gordo manda, rapaz. O gordo mandou você ir. Lá, acabou a conversa. Você vê, uma coisa mudou a vida dele toda, né? Ele arrebentou no Vitória, foi o destaque, o Palmeiras renovou o contrato, e hoje, ele é um destaque hoje, né? É um jogador hoje que tem um mercado hoje, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Mas dentro dessa história de Wellington, várias outras histórias, sabe? Várias outras histórias engraçadas. O futebol tem um monte. Não dá pra contar todas. Essa já foi boa. Tem que ter outra live mais adiante. Tem que contar outra. Eu percebo isso. Você tem essa coisa assim, de ser muito ligado. Os meninos gostam de você, né? Por exemplo, eu vejo você tratando, da maneira que você trata, você falou aí, até que é compadre, o Tiaguinho. Vejo você tendo uma boa relação com o Léo Gomes. Tem um outro, que tá no Palmeiras também, o Luan. Aliás, esse rapaz, eu não gosto de chamar ninguém de azarado, não, mas esse rapaz não dá sorte, velho. Não, rapaz, o Luan acredita. Você sabe que ele não acredita em azar? Luan, é outro jogador também, dentre vários Léo Gomes que você citou aí, que são jogadores que fazem parte da minha família hoje, sabe? Júnior, o pai dele, assim, é um amor enorme. Então, assim, você fala Tiaguinho, você fala Luan, Léo Gomes, porque eu vou esquecer de tantos jogadores hoje que fazem parte, Mateus Bahia, que fazem parte hoje do meu, assim, do meu ciclo familiar, sabe? Da minha relação de amizade. Luan mesmo, eu falo quase todo dia com o Luan. Eu já briguei pouco com o Luan. Olha o Tiaguinho colocando os coraçõezinhos aí. Vou contar a história de Luan aqui. Espera aí. Isso é relacionamento é tratar bem os outros, meu Deus. É saber tratar. O jogador acaba se envolvendo pela pessoa que se dedica a ele. Porque, geralmente, o que acontece? Geralmente, são pessoas que vêm de baixa renda, que não têm, assim, um tratamento mais chegado, e encontram uma pessoa séria na frente dele que está disposto a investir nele, a tratar dele como ser humano, acaba acontecendo esse tipo de coisa aí, esse tipo de relacionamento. Eu tenho, eu, senhor, 14 afiliados de batismo. A maioria, filhos de ex-jogadores. Filhos de ex-jogadores. Entendeu? Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu só tenho um, que é o Tiaguinho. De jogador, eu só tenho ele. A maioria dos meus, não são todos, mas eu digo assim, isso é a maneira como você se comporta com a pessoa, sabe? A pessoa percebe que pode confiar em você, e quando a pessoa percebe que pode confiar em você, ela se entrega e passa a ter amor pela pessoa que, muitas vezes, não tem nem dentro da família, justamente porque não teve uma boa base familiar ou uma boa base financeira, sei lá. Aí é uma série de razões que se a gente for ficar procurando aqui, cada caso é um caso. Mas essa turma, a maioria tem, os pais, a maioria nessa turma aí, os pais são, que me recebam a ser uma comigo, os pais são muito, muito presentes, sabe? Fala Guilherme Rende aqui, me perguntando, rapaz, eu amo Guilherme Rende também, é outro também que faz parte da minha vida, sabe? E o pai, a mãe de Guilherme Rende são assim, são pessoas assim que são, cola em Guilherme Rende, sabe? Cola. Guilherme Rende podia até me mandar uma mensagem que imitei como segundo pai também, sabe? Eu fiquei até emocionado, uma mensagem lindíssima. Guilherme Rende me mandou uma mensagem lindíssima, eu quase chorei com a mensagem dele, sabe? Eu estava em Portugal voltando de Lisboa, um dia do meu aniversário, numa turnê de Léo Santana, rapaz, eu recebi tanta mensagem, cada mensagem linda, rapaz, eu me emocionava assim com as mensagens, sabe? Então, falar, tem tantos para falar, porque se eu vou esquecer tanto nome, que eu tenho um carinho, eu tenho um amor, sabe? São muitos, são muitos, 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 talvez eu vou me passar com um, com o outro, porque na conversa aqui a gente acaba se passando. Por exemplo, a história de Luan comigo é muito porreta. Luan, eu falei para João Paulo, João Paulo, Luan tem 42 quilos, com 13 anos de idade, 14, ele não vai chegar em nenhum lugar. Luan tem que ir, e falava para o pai, Luan tem que fazer, na época era Epifânio, e João Paulo, eu falei, preciso do apoio de vocês para o Luan virar um jogador de verdade. Então, olha o Kaique aí, outro também, que eu tenho um carinho enorme, Kaique 2000, atacante do Bahia, eu tenho um amor também por você, Kaique, Ai, ai, viu, seu Wilson, não, eu tenho um amor por você, enorme, Kaique, enorme, você sabe disso, é isso que eu falo, essa galera se aumenta todo sem ciúme de mim, você precisa ver. É verdade. É um ciúme, você vai esquecendo de um, vai ser pai agora, Kaique vai ser pai agora, vai ser pai agora, vai arrebentar esse ano de 2020 aí. Um abraço para você, Ivanzinho, Ivan Dória, filho, gente boa, você é 10 irmãos, Ivan conheço, Ivan das antigas, Ivan conheço das antigas, das antigas mesmo, de época de carnaval, ele trabalhou com o Ricardo Chaves também, meu amigo, pra caramba, sabe, aí ó, esqueci de Jorginho, esqueci de João Pedro, Thaliska, de Pepe, o filho de Heldo, rapaz, são pessoas que criaram um laço comigo de, de amor mesmo, sabe, de Márcio, rapaz, são tantos que eu falo assim, de, de, pô, não vou falar mais, porque eu vou perder aqui, é uma cacetada que eu tenho carinho, entendeu, eu vou acabar me passando, faltando aí, de falar vários nomes, vocês todos, eu amo de paixão, moro em meu coração, pra não esquecer de ninguém, porque senão o bicho pega depois aqui, não pode ser algo. Oi, você nunca pensou, você nunca pensou em cantar, ou ser jogador de futebol, não? Na sua vida? jogador de futebol não, cara, grossíssimo, centroavante, duríssimo, agora cantar, rapaz, cantar, eu sempre gostei de cantar, e, Laerte, Gandarella, que, que me, que me fazer ser cantor, e eu não falei, não, de jeito nenhum, esqueça isso, e meu filho gosta de cantar, ama cantar, né, Bernardo, vai te matar, Bernardo, aí 500 pessoas, rapaz, é isso que eu falo, são muitos, muitos até, tem um carinho por mim enorme, sabe, são muitos, Elton, Estão citando outros aí mesmo, Robinho que foi pro Palmeiras, estão citando vários aí, imagina Robinho, Robinho vai, rapaz, é isso que eu falo, Robinho imagina, esses meninos são, Robinho é um talento também, são vários, rapaz, vários, e eles depois ficam com ciúme da porra de mim, entendeu, já estou esquecendo de outro também, eu estou dizendo, estou dizendo que eu vou esquecer um do carro do povo, esse é horrível, esse menino tem uma paixão por mim enorme, tem uma paixão por mim mesmo, Miguez, do Bahia, que hoje tem no Bahia, Casais, tem um monte, rapaz, tem um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, ó, se eu não posso esquecer, os dois do Atacos Paranaenses, os dois estão lá hoje, o goleiro e o zagueiro, são assim, especialíssimos pra mim, sabe, o Cauã, sabe, o Cauã, o Cauã, o zagueiro, desde os 11 anos, sei lá, que está firme e forte com a gente, sabe, o goleiro malucão, que eu, que eu amo também, tem um carinho danado, fica malucão, ele, então, pô, eu não posso, eu esqueço, acaba esquecendo, então, eu vou falar mais número de ninguém, realmente é um negócio meio complicado, isso é, porque acaba realmente esquecendo, e aí, causa ciúme de ninguém, tem tanta gente, rapaz, tanta gente, que eles vão falar aqui, eu vou esquecer, então, eu não vou falar mais número de ninguém, gente, eu comecei a acompanhar, os seus times, tem mais ou menos, oito meses, dez meses, quando eu estava, eu estava afastado, e voltei, voltei ao futebol, tal, e um dia, eu assisti um jogo, Jacuipense e Bahia, o Bahia tinha ganho, sub 17, de 2 a 0, no Fazendão, e o seu treinador, o Geanderson me dizia assim, eu vou devolver os 2 a 0, isso vai pelo menos para os pênaltis, mas ele passou a semana inteira me dizendo aquilo, eu aí, fui assistir o jogo, e lá, eu me encantei com a qualidade técnica de um zagueiro, já falei isso com você pessoalmente, mas do Gabriel, o Bobozinho, não é? Bobozinho? Ramos, é, Gabriel Ramos, é, o menino não tem uma grande escatura para zagueiro, mas ele tem uma força de vontade, ele é raça, é determinação, ele não tinha bola perdida, naquele dia, ele fez uma partidaça, e a Jacuipense enfiou, foi 3, não foi nem 2, devolveu, com juros de coração, e o Jacuipense ali foi para a final. Essa história com o Geanderson, tem um jogador chamado Elton, que também é um dos que, tem um carinho gigante, ele, faltou treino, dois dias, e aí o Geanderson me ligou, rapaz, não vou botar Elton no jogo, eu falei, ó, você é o treinador, eu não me meto na escalação, de hipótese nenhum, agora eu posso te dar um conselho, ele falou, pode, então eu vou te dar um conselho, para você tomar a sua decisão, se você quiser ser campeão, passar do Bahia, você coloca Elton, se você não quiser passar do Bahia, você não coloca Elton, aí a opção, e a escolha é totalmente sua, para mim, título não é importante, para mim eu prefiro formar jogador, claro que eu quero ser campeão, claro, seria ser mentiroso, se você não quiser ser campeão, aí ele não me disse nada, nem que ia botar, que não ia botar, que o Geanderson era muito calado, quando eu estou vendo o jogo, estou vendo o Elton lá, falei, pô, eu tomo a decisão certa, na minha cabeça, né, com 10 minutos, o Elton faz um gol, Elton é deste, fez um gol de canhota, um golaço da, da Zor, um gol de cinema, contra o Bahia, rapaz, e aí você vê, né, que, uma tomada de decisão, muda tudo, né, muda tudo, muda, 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 muda muito, e, e, o que é que vai falar, rapaz, mas, você está falando de Elton, do Luan, de Elton, então o Elton fez esse gol, e a gente acabou passando do Bahia, passou do Bahia de Feira, passou do Vitória, e fomos campeões, vai, o Rafael Fraga, papito, como você chama, ele vai para Guarajuba, então, segura aí, viu, meu querido, Rafael, lá da nossa empresa, da Atila Montes, tem uma admiração enorme por você, Wilson. Está acabando já, é horário? está acabando, quando o papo é bom, eu sempre já dizia isso, quando o papo é bom, a hora voa, faltam menos de 3 minutos, para encerrar, e ele vai para Guarajuba, então, vamos deixar um segundo tempo futuramente, eu gosto muito, sabe do senhor, e quando a entrevista, a sua entrevista foi, talvez, a segunda mais vista, dessas quase 40 que eu já fiz, eu acho que teve Marcelo Guimarães Filho, que teve uma ótima audiência também, teve Popó, e essa sua, está bombando, bombando mesmo, eu estou vendo aqui, tenho aqui a minha frente, os números, e está bombando, bombando de verdade, então, eu quero, meu querido, é lhe agradecer, faltam 2 minutos para encerrar, então, para a gente poder fazer o fechamento, quero lhe agradecer de coração, pela sua participação aqui, só faltou o violãozinho, para você tocar um violãozinho aí, e cantar, que eu fico vendo no Instagram, você cantando dentro do carro, o cantor do Jeremias, uma vez, perdeu a voz, na época, André Romero, e eu tive que cantar no trio, 5 ou 6 músicas seguidas, debaixo da mesa de som, eu cantando lá, sol de verão, quando bate em minhas costas, me dá tesão, e aquece o coração, cantei várias músicas, foi bacana demais, muito obrigado, de coração, eu que agradeço, rapaz, agradeço, imensamente, participar dessa live, e você é um cara bacana, eu te falei, que meu santo bateu com o seu, lembra, quando a gente almoçou, quando meu filho bateu com o seu, eu falei isso para você, ele me falou, quando não bate, meu velho, meu santo não bate com uma pessoa, não adianta, que eu sou todo travado, sabe, mas quando bate, eu sou essa alegria, que você está vendo aí, muito legal, mandar um abraço, para Matheus Cabral também, vai cortar, que é uma pessoa também, que tem uma estima enorme, vai cortar, então tá bom, beijão para vocês todos aí, então você também irmão, próxima história de Luan, viu, valeu, muito obrigado, hoje eu comecei com o Silvio Crachete, foi o meu convidado, desta segunda-feira, aqui na live, Papo Contilé, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,